Galera, e vocês me pediram pra testar se o S21 FE ficou melhor depois das atualizações e a resposta é... não muito. Eu peguei ele aqui pra fazer esses testes pra vocês, então se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like. E bora bater um papo sobre o S21 FE agora no segundo semestre de 2022. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e sim, eu peguei o S21 FE pra testar. E cara, será que ele melhorou? Em alguns pontos sim, nos principais não muito. Estou aqui com Instagram, WhatsApp, Telegram, as contas aí de banco, plano de saúde, etc, tudo nele. E realmente usei ele aí nos últimos dias pra fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E assim, ele é um bom celular, ele não é ruim. Só que a bateria, que é o ponto mais crucial, não melhorou. Não vou fazer um teste real de bateria, porque eu não estou usando ele como meu celular principal, mas estou usando ele aí pra fazer vários testes. A bateria não melhorou. A bateria é ruim, galera, mesmo sem streamar tanto no 4G direto nele, como eu faço em outros celulares que eu estou testando. A bateria é ruim, mesmo só no dia a dia, só respondendo mensagens, só respondendo comentários aqui no canal. A bateria é ruim, só fazendo coisas básicas. É uma bateria ruim, no geral. Não é boa, não é boa de jeito nenhum. Não é pior que a do S20 FE. Aqui nesse canal é proibido ser do S21 FE Futebol Clube. O S21 FE tem câmeras um pouco melhores que a do S20 FE, na minha opinião. E sim, funciona a Gcam mesmo sendo o processador Exynos, ou Exynos, ou como quer que seja que você fale este nome de processador. Cara, é um processador muito bom que está aqui dentro, mesmo do S21, só que não é Snapdragon. Mas funciona a Gcam só na traseira. Câmera frontal não pega a Gcam. Por algum motivo, depois da atualização, a câmera frontal parou de funcionar. O Richard já do Gcam Brasil tem a explicação certinha, porque o canal dele é só sobre Gcam. É o Gcam Brasil. E a Gcam melhora muito a câmera traseira deste carinha, mas também melhorava muito a frontal e parou de funcionar. Câmera frontal que grava 4K, câmera traseira que grava 4K. Este celular é muito bom, muito bom mesmo e está com um preço interessante. Ele foi lançado muito caro, mas no preço que ele está hoje, muito bom de preço. O Galaxy S21 FE. Paguei nele R$2.200 com garantia, com nota fiscal, e eu acho um preço interessante. Processador de penúltima geração, né? Temos um bom processador aqui. Temos também aqui IP68, ele é um celular à prova d'água, carrega rápido, tem bom som, boa câmera. Mas ele também não melhorou muito em jogos, ele tem um desempenho um pouco abaixo aí. É melhor do que do S20 FE, mas é abaixo do esperado, ele poderia ser muito melhor. Porque realmente ele tem um thermal throttling. Eu recomendo sempre, sempre que você quiser comprar um celular para jogar, comprar também um cooler. Porque você vai precisar de um cooler para ter bom desempenho em jogos. Então, se você colocar o cooler, você resolve esse problema e tem o celular que é melhor que o S20 FE. Porque é uma geração mais nova de processadores. Com o cooler, você não vai ter esse problema do thermal throttling, vai ficar perfeito o desempenho. Mas a bateria não dá para melhorar tanto assim. Só com o uso do cooler, é o grande ponto negativo deste carinho. As câmeras melhoraram muito. Gravação de vídeo na câmera traseira está excelente, fantástica mesmo. Absurda pelo preço dele de R$2.200. Nenhum concorrente, importado ou nacional, tem essa qualidade aqui. Por R$2.200, as câmeras são muito boas. Ele, além da bateria não ser boa, ele demora para carregar. Aí que tá. Você vai gastar sua bateria em 4 a 5 horas de tela. E vai levar 2 horas quase para recarregar. Uma hora e meia para recarregar. É um grande problema. Então, onde precisava melhorar, ele não melhorou tanto assim. A bateria, que era um dos pontos negativos, continua sendo um ponto negativo, continua sendo um ponto ruim. A bateria do S21 FE continua ruim. Já as câmeras melhoraram muito e não só para vídeos. As fotos também estão bem melhores. Mesmo sem a Gcam, continua sendo aí um bom aparelho por R$2.200. Tem câmeras muito boas. As câmeras da linha S21, né? Não o S21 Ultra, mas o S21 e o S21 Plus. Boas câmeras, excelentes câmeras. Mas principalmente pelo preço de R$2.200. É um preço muito baixo. Novo, nacional, com garantia, com nota fiscal, prova d'água. Em 12 vezes no cartão. É um preço bem interessante. Claro, a Vista, ele sai mais barato. E eu consigo vender um desse aqui hoje para inscritos por R$1.800 usado, né? Novo você paga R$2.200. Agora, por R$1.800 usado, como esse aqui do canal. Cara, aí não tem nem discussão, né? Ele é melhor que o S20 FE. Na minha opinião. Ah, mas o S21 FE é Snapdragon. Beleza. Mas eu gosto de Exynos. Eu gosto de MediaTek. Eu não tenho esse prediletismo todo com a Qualcomm. Que também não tá lá essas coisas. O Snapdragon 8G1 não tá nada bom. Foi feito para a Samsung, mas tá bom. Cara, então é isso. O S21 FE vale a pena? Agora, depois que baixou de preço? Vale muito a pena. Melhorou? Melhorou. Mas não melhorou. O que mais precisava melhorar, que é a questão da bateria. Só que as câmeras melhoraram bastante. Para stories do Instagram, a linha S22 recebeu uma baita atualização que melhorou muito nos stories. Tanto o S20, o S21, o S22, o S22 Ultra. Melhorou demais. Tá muito bom mesmo para a rede social agora, para o Instagram especificamente. Microfones desses carinhas são incríveis. Dá um pau em microfones da Xiaomi, por exemplo. Ou até mesmo de outras concorrentes aí do mercado. Realme. É muito bom. Microfone da Samsung é muito bom. As câmeras para vídeo e para foto são muito boas. O S21 tem uma tela linda, AMOLED também. Tem sensor digital na tela que é bom. Não é tão ruim assim. Dá para provar. Mesmo com película. O meu está com película. E mesmo assim o sensor funciona muito bem. A película está bem riscada já falando nisso. Reflexo da luz ali, do grid novo. Cara, muito bom esse aparelho. Eu não tinha testado ele no lançamento. Porque eu achei ele muito, muito caro. Mas agora por R$1.800 que eu consigo te vender ele. Ou por R$2.200 que você pega novo parcelado. Vale muito a pena. Eu paguei R$2.200. Teve cashback, teve milhas. E no final saiu por R$1.800. R$1.800 é o preço que eu paguei. E vocês sabem que aqui no canal eu sempre vendo pelo preço que eu pago. Também para vocês terem a oportunidade de pegar celular cada vez melhor. Ai, mas José, você com certeza está ganhando? Não, nem sempre. Eu quero mesmo produzir conteúdo e ganhar aqui. Seguidores, ganhar inscritos, ganhar likes, ganhar comentários. Ganhar AdSense, ganhar parcerias, ganhar lojas, ganhar produtos. Então se inscreve e deixa o like. Se você tiver interesse, R$1.800. Muito barato. Um S21 FE com toda essa qualidade. Vale muito a pena. Áudio muito bom, câmeras melhores, processador é bom. Bateria é o grande ponto ruim. Não melhorou. Bato nessa tecla. Bateria que era onde mais precisava, não está boa. Continua sendo uma bateria meia boca, mais ou menos. De resto, um celular incrível. E que vale muito a pena agora no segundo semestre. Começo do segundo semestre de 2022. É uma baita opção por R$2.200. É melhor do que um Poco F3. É melhor do que o Galaxy A52s, que muita gente está comprando. Por preço muito similar. É melhor que o S20 FE 5G. Ele já tem 5G também. É melhor que, sei lá. Outro concorrente da Xiaomi aí. Xiaomi F4. Esse celular que é melhor que o Poco F4. Com certeza. IP68, tela boa, garantia. Câmera para vídeo melhor, câmera para foto melhor. Tem Gcam também, assim como o F4. Eu prefiro. O áudio, bom, sei lá. Tem vários concorrentes aí para este carinha. Que ele ganha. Que ele é melhor. E que ele custa até menos aqui no Brasil. O lance é que a Samsung no Brasil está com um custo-benefício muito bom. Mas, o que vocês mais queriam saber que é a bateria, se ela está boa. Não está. Não está mesmo. E é isso. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre o S21 FE. Pergunte aqui. Se ainda não é assistindo o canal, consegue se inscrever. E por que você não vê um desses vídeos que aparecem aqui depois. Mais vídeos interessantes no canal. Tem muita coisa para vocês. Eu espero ver você aqui, ó. Clica aqui e até lá. Valeu!